E também já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Podem participar estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas. Nesta edição, serão selecionados 6.500 medalhistas. Em 2013, a Olimpíada contou com a participação de mais de 47 mil escolas públicas e de 18 milhões de alunos. As inscrições vão até o dia 21 de março e podem ser feitas pela internet, também no site que aparece aí na tela.